Faz um jantar num restaurante de gala só com 10 reais? Tá bom! Bora então naqueles piques no mercado tentar fazer esse prato com 10 contas. Pra começar vou no açougue e peguei ossobuco por 4 reais. Essa iguaria é famosa na Itália e vem com bastante carne e tutano no meio que dá um sabor incrível. Pra preparar em bom restaurante, primeiro vou amarrar com barbante culinário e temperar com sal e pimenta do reino. Aí na frigideira pelando vai um fio de óleo e vou levar pra selar em fogo alto dos dois lados. Depois vai no alumínio e já vou catar 5 dentes de alho por 52 centes. Um aqui já vai em cima da carne e já fecha e leva no forno em 200 graus por uma hora e meia. No acompanhamento vai água na panela com sal e já vou pegar esse espaguete por 3 reais e levar pra cozinhar também. Aí na panela que seria ossobuco vai um fiozão de óleo e os outros 4 dentes de alho. Dourou bem, eu entro com uma concha na água do cozimento do macarrão e já vou colocar ele al dente pra finalizar com pimenta e sal. Olha aí nosso macarrão a óleo e óleo e um ossobuco com o restinho de caldo por cima. E eu vou te mandar real, já paguei 75 reais nesse mesmo prato em um restaurante de São Paulo. Só que esse aqui eu fiz somando o açougue e o mercado e saiu por apenas 9 reais. Ó a caixinha de novo!